Tudo bom, pessoal? Kamala Harris hoje de manhã publicou uma notícia totalmente contrária àquilo que a gente estava imaginando, que viria aí uma indicação talvez do Shapiro, mas Kamala Harris resolveu pegar como indicação do seu vice o Tim Walz. Quem é o Tim Walz e o que isso pode dizer pra gente como uma referência aqui dos próximos anos que estão pra surgir? Bom, primeiro, muita gente imagina que Kamala Harris seria aí uma agregada do Joe Biden. Eu não acho isso. Eu acho que ela foi designada pra controlar o problema da fronteira e ela não fez absolutamente nada. Se vocês olharem qual foi a participação de Kamala Harris nos últimos quatro anos, vocês vão ver que ela praticamente sumiu do mapa. Ela ficou totalmente afastada dos holofotes e de absolutamente tudo. as pessoas até falavam, poxa, mas quem é Kamala Harris? Por que ela tá aqui? Por que ela tá fazendo nada? Não presta pra nada? Não tá sabendo. Eu imagino, essa já foi uma estratégia dos democratas lá atrás. Tá? Bem lá atrás. Olha, Joe Biden não vai conseguir ir pra uma próxima reeleição. Vamos deixar Kamala Harris na manga e vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente. Não vamos queimar a imagem dela e não vamos comprometê-la. Não vamos fazer coisa boa pra ela nem coisa ruim. Deixa ela ali e a gente vê o que acontece depois. Passou o tempo e Kamala Harris surgiu aí como candidata à presidência, endossada pelo partido, endossada por muitos, inclusive, do partido, muito mais até do que eu imaginava. Quando o Joe Biden se retirou, eu imaginei que Kamala Harris seria inexpressiva com relação ao Donald Trump. Me equivoquei, porque eu achei que realmente ela não teria qualquer tipo de expressão política pra enfrentar o Donald Trump. E ela mostrou exatamente o contrário, que ela tem sim força e nem começou a brincadeira. E por isso que o partido acabou indicando. Cogitaram o Michelle Obama, o próprio Obama, o próprio Barack Obama, logo que o Biden disse que não queria entrar ali como candidato, não se candidataria, o próprio Obama disse não, espera aí, vamos aguardar um pouco e vamos ver o que vai acontecer. E a própria Kamala Harris mostrou que ela teria muita força pra bater de frente com o Donald Trump e ganhar do Donald Trump. Eu imaginei que logo depois disso daí, pelo relacionamento que ela tem com algumas questões políticas, vão mais pro protecionismo. Não dá pra gente falar aqui nos Estados Unidos em direita e esquerda como o brasileiro imagina. Aqui funciona diferente. A esquerda aqui, que seriam os democráticos, eles não chegam nem perto de ser a esquerda do que é a esquerda do Brasil. Nem perto. Então vamos imaginar aqui que a nossa esquerda aqui seria meio que o centrão no Brasil. o PSDB no Brasil, que diz que é socialista, mas não é, na verdade. Ele é um socialista meio pró empreendedorismo, empresas e tudo mais. Eu imaginei que ela pegaria o Shapiro, porque primeiro o Shapiro é uma pessoa extremamente bem relacionada no meio empresarial. Ele é uma pessoa muito respeitada no Estado. Poderia ser um turnkey ali pra disparar. Tim Walz, por outro lado, ele diz claramente o que Kamala Harris pretende. E é aí que eu quero gravar esse vídeo aqui pra falar pra vocês. Tim Walz foi um congressista por seis mandatos. Ele conhece todo mundo ali no Congresso, ele tem uma conversa com todo mundo ali no Congresso e engana-se quem acha que Tim Walz é de esquerda. Tim Walz é totalmente a favor da classe média e ele é totalmente a favor dos empresários. Ele já se manifestou diversas vezes sobre isso. Tim Walz tem aí o discurso progressista dele, principalmente quando a gente fala aí nessa questão de educação, ele é péssimo nisso, assim como qualquer um democrata com relação a essa questão de educação, péssimo com relação a isso. Ele mesmo já falou, ah, não, as questões psicológicas da criança na escola não devem ser reportadas aos pais, porque inclusive essa questão da criança ser transgender ou alguma coisa nesse sentido. Que não precisaria da intervenção dos pais, isso poderia e deveria ser administrado pela escola. Eu sou totalmente contra isso, tá? Então, mas tirando essa questão das opiniões aí progressistas, ele é totalmente pró classe média e empresas, tá? Empresariado. Ele não tem nada a ver com classe mais baixa. Se alguém acha que ele vai fazer alguma coisa ou que Kamala Harris está querendo planejar alguma coisa pra... Esquece, não vai acontecer. Mas ele é pró imigração. Totalmente pró. Ele já fez diversas palestras, manifestações. Ele era professor de escola. Imagino que terrível que devia ser. Mas ele era professor de escola. Então, enfim. Ele teve muito contato com essa questão de imigração. Por que eu acho que Kamala Harris pegou o Walls ao invés do Shapiro? Porque ela quer aprovar bastante coisa no Congresso. Eu não consigo imaginar ninguém melhor do que o Walls pra transitar no Congresso. Na verdade, eu acho que melhor do que o Walls só o Mike Pence, né? Que é republicano. Republicano de verdade, né? Não é republicano Donald Trump. É republicano de verdade mesmo. Eu não consigo imaginar alguém melhor do que o Mike Pence. Segundo lugar, talvez o Walls. Ele vai ter um trânsito muito grande, uma conversa muito boa no Congresso. Ou seja, Kamala Harris está querendo passar muita coisa pelo Congresso. E ela já está imaginando passar uma série de reformas pelo Congresso. Tenho certeza absoluta que uma das propostas de reforma que ela vai colocar é com relação à imigração. Que eu acho que ela vai tentar a reeleição dela em 2028. Eu acho que ela vai tentar a reeleição dela baseada nessa proposta que ela deve tentar aprovar pelo Congresso. Que é uma proposta de regularização dos indocumentados. Acredito que essa, pela primeira vez nesses anos todos que eu estou aqui nos Estados Unidos, eu acredito que é a primeira vez que alguma coisa efetivamente pode ser, nesse sentido, pode ser passada dentro do Congresso. Pode ser aprovado dentro do Congresso. Por causa dessa estratégia. Estou dizendo que Kamala Harris é excelente, vai ser uma excelente presidente. Não, eu não estou dizendo isso. Quem assistiu meus vídeos lá nas eleições passadas, eu fui um dos que mais criticou Kamala Harris. Foi uma das pessoas que criticou demais. Mas surgiu agora, agora, surgiu agora a história de que o Donald Trump tinha custeado a campanha de governadora da Kamala Harris, pra ela se lançar como na época, né? Como governadora, foi o Donald Trump que custeou. E ele, inclusive nessa época, ele já estava no Republicanos, inclusive em algumas doações que ele fez para a campanha dos democratas. Ele era presidente dos Estados Unidos nessa época. Começou a surgir agora, mas eu cantei essa bola, pega meu vídeo lá atrás. Eu cantei essa bola lá atrás, dizendo, ó, pô, eu não estou entendendo. O presidente que é republicano, ou se diz republicano, está doando dinheiro pessoal dele para um partido contrário do dele, para o que ele quer. Ele quer arrebentar a Califórnia de vez aqui. O que ele está querendo fazer? A própria Kamala Harris, a hoje, está disputando com o Donald Trump. Acho, de verdade, com tudo que está acontecendo e tudo que eu tenho visto aqui dentro dos Estados Unidos, acho difícil o Donald Trump ganhar. Acho muito difícil o Donald Trump ganhar. Se ele ganhar, qualquer um dos dois que ganhe hoje, eu vou dizer pra vocês que não acho que nenhum dos dois, nem a Kamala, nem o Trump, representam os Estados Unidos. Eu gostaria muito de ver uma chapa aí, talvez com o Mike Pence e Greg Abbott. Essa seria, pra mim, o sonho de consumo. Eu acho que, nesse cenário, Mike Pence e Greg Abbott, os dois como candidatos ali, presidente e vice, eu acho que seria um passo gigantesco para os Estados Unidos. Eu acho que esses, sim, teriam capacidade de fazer os Estados Unidos voltar àquela injeção de ânimo na população, que hoje a gente vê as pessoas, tanto de um lado quanto de outro. Se vocês acham que os republicanos estão apoiando o Trump, pesquise aqui no YouTube, Republicans Against Trump ou Never Trump Again. Vocês vão colocar aqui, vocês vão ver diversos republicanos, congressistas, o próprio Mike Pence e diversos outros republicanos dizendo, não, eu não vou votar nessas eleições. E é isso que vai permitir que os democratas tenham uma imensa vantagem. São os republicanos que não acreditam no Trump, não apoiam o Trump e não vão votar, porque eles preferem não votar. Se é pra votar no Trump, eu prefiro não votar e façam o que quiserem. Eles estão desgostosos. É o que eu tenho visto constantemente, inclusive comentei com um amigo meu ontem, que eu tenho visto plaquinhas na frente das casas no Texas, que é extremamente republicano, tá? Eu tenho visto plaquinhas na frente das casas dizendo, sou republicano, mas não apoio o Donald Trump. Isso é o que vai fazer Kamala Harris despontar. Ela já está na frente, mas é o que vai fazer ela despontar mais ainda, principalmente depois de um debate. Eu acho que a Kamala Harris, vocês precisam lembrar uma coisa, ela foi promotora, a carreira dela inteira foi como promotora. Promotora aqui, júri no Brasil é crime doloso contra a vida. Júri aqui é quase tudo, tá? Quase tudo vai pra júri. Ela está acostumada com o debate. A carreira dela, ela foi treinada, ela foi educada, ela foi estudada, ela fez a carreira em cima de debate. E não é debate com o outro candidato a presidente, é debate com o outro advogado que malhava ela o tempo inteiro ali na frente do júri. Ali é onde ela vai dançar e rolar em cima do Donald Trump, que tem aquela visão. Ele é preparado pra outra coisa, não pra isso. Ela foi criada pra isso. Por isso que ela está louca pra debater. E o Donald Trump está cancelando todos os debates que ela tenta marcar. E ela falou agora, no último, falou, eu vou estar no debate, se você estiver, está. Quem está, está. Quem não está, não está. Eu vou falar sozinha, mas eu vou pra esse debate. Ela está louca pra isso, porque ela sabe que é a área dela. Ela vai brincar no parquinho dela. Então, isso é um grande perigo para os republicanos de verdade. Outra coisa, eu quero que vocês pesquisem, por favor, os republicanos que estão agora apoiando a Kamala Harris. Isso é o mais preocupante de tudo. Olhem os republicanos que estão apoiando Kamala Harris, para não permitir que o Trump entre. Olha o tamanho do dano que existe hoje na imagem dentro do partido. Eu estou falando pra vocês há dois anos. Os republicanos estão separados. Eles estão rompidos. Existe uma ala pró-Trump e uma ala que é totalmente contra. Essa ala contra é a ala conservadora. Não aceitam o Donald Trump com a forma dele agir, pensar e fazer as coisas dele. Não aceitam. Essa ala não vai votar. E essa ala que não vai votar vai dar de bandeja pra Kamala Harris. Pensem nisso. Grande abraço a todos. Deixe a sua opinião. Com respeito, por favor. Aqui no canal, eu acho que as pessoas já perceberam. Eu não tenho essa paixão por político. Eu gosto de trazer a informação e compartilhar. Você pode não concordar com a minha informação. Traz outra. Mas não tem essa de Trump 24, 24. Não, é 20 e 24. Kamala 20 e 24. Joe Biden. Não existe isso aqui. Não existe essa paixão pelo político. Aqui a gente trata de coisas reais. É assim. É assado. Funciona desse jeito. Não funciona desse jeito. Se eu falar alguma coisa que você não concorda, pode discordar. Eu acho super legal esse debate. Mas traz argumento. Ah, você tá falando besteira. Ok. Me mostra que eu estou falando besteira. Traga um argumento. Vamos debater sobre ele. É pra isso que eu gosto de manter o diálogo aberto aqui no canal. Grande abraço. Fiquem com Deus. Obrigado.